E aí galera, estou aqui no início do vídeo pra falar que se você quiser um Minecraft original, overmc é minha loja, lá a gente tem Minecraft original, por um preço mais barato e acessível, a gente está entregando em 3 dias, então acessa aí, link na descrição, é o primeiro link, compra lá e tá top, beleza? E caso você queira comprar um vídeo pro meu servidor, tá aí embaixo também o link na descrição, se você quiser pode usar meu cupom FAKE10, você vai ter 10% de desconto, e lembrando que eu vou ter que fazer live na Twitch todos os dias, mentira, eu tô tentando, eu tô tentando, só que o meu horário tá tão bugado, mas eu juro que hoje vai ter, a partir das 3 horas, live na Twitch, segue aí, também tá na descrição, twitch.tv barra soufakepdc, e eu vejo vocês lá, é nóis. Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma parada muito da hora aqui, eu tô aqui junto com o Melito pra gente trollar os staffers aqui do Lotus, dá um oi Melito. Fala galera, tudo certos? E é o seguinte, ó, eu ia gravar um trollando players, e eu tinha setado tag gerente numa outra conta aleatória chamada I'm Godlike, e eu vou fazer o seguinte, eu vou setar agora em outra conta, porque quando eu setei naquela, os staffers ficaram, mano, quem que é esse cara? Ele não foi anunciado no fórum, ele não foi anunciado no Discord, ninguém apresentou ele, e ficavam perguntando quem sentou sua tag, mano, eu acho que eu gravei um pedacinho, talvez eu ponha aí, e por final a conta foi banida, eu fiz uns testes com o Melito pra ver se nenhum staffer conseguia ver quando eu setava a tag, e ninguém consegue ver, então eu já vou fazer isso agora, barra set group, calma. Aqui, ó, esse daqui é a minha outra conta, eu tenho várias contas, então eu entrei com outra conta e vou setar de novo, e vou falar que eu era o cara de antes, então vai ficar da hora. É, vamos ver aqui, vou colocar, e no final talvez eu entre no Discord com os staffers pra nós ver a reação deles. É, vou colocar ele aqui, gerente, e vou deixar aqui, pronto, pronto, tchau. Agora eu vou fechar essa minha conta e vou abrir a outra, bora lá. Beleza, galera, então eu já tô aqui na outra conta, essa daqui é a conta, ó, vou, deixa eu dar barra go... Pera, Melito, vai pra algum lobby aí, vai. Ó, barra go, ele, Melito... E aí, Melito, conhece o novo gerente? Caramba! Fala, pessoal! Beleza! Nossa, velho! E eu posso fazer sabe o que também depois? Eu posso dar OP pra outra conta, e daí eu posso ficar voando sem tag, tá ligado? Os caras vão ficar, mano, what the fuck! Nossa, é verdade! Tá ligado? Eu posso, sei lá, começar a abusar e eu não vou ter tag, então os caras não vão desconfiar que algum staffer, alguma coisa assim. Pode crer, pode crer. Então, já tem aí o plano pra próximas trollagens. Beleza, agora tem esse cara... Ó, chegou, chegou, cara! Nossa! Opa! Nossa, ferrou! Fala, meu amigo! Fala... Ele era um dos caras que mais tava me enchendo o saco. É. Fala, meu amigo! Lembra de mim? Como cê tá? Nossa! Fala, Somera! Tudo merda? Tudo certo? Você fez que o Somera já vai te banir agora. Não vai não, não vai não, vai não. Tudo certo? Não me banha não. Eu tenho mais conta do que você tem... Ah, não! Não! Eu fui expulso. Não, eu acho que me banheiro direto. Expulsado, expulsado. Expulsou, tá escrito aqui. Bagul, Somera. Para aí. Tô só na moral aqui. Me deixa. Ó, e aqui eu bano, hein? Eu também. Barra ban, Somera. Boa nele por ponto. Expulsa ele, expulsa ele. Ah, não, ele vai querer... Banir, banir. Ah, não posso, não posso. Posso só expulsar. Barra expulsar. Somera. Por ponto. Não, calma. Barra kick, né? Pô, eu tô vacilando aqui. Somera. Eu não posso banir ele. Eu tenho que tirar a tag dele. Barra tag. Tipo assim, galera. O Melito tá aqui. Ele tá fingindo que ele também não tá entendendo o que tá acontecendo. Fala assim... Fala assim... Escreve o link e fala assim. Entra no Discord. Tá. Entra no Discord. Que abusado você. Ui. Nem me fala. Do Lotus. Sou abusado. Mesmo. Ó, o cara. Que feio. Nossa, velho. Eu vou dar banir ele. Barra ban. Saiu. Banir. Do Lotus. Ó, avisei, avisei. Quer ver o que eu consigo fazer? KKKKK. Eu só vou dar um KKK. Ai, cara. Ele vai me banir, ele vai me banir. Ele vai te banir, ele vai te banir. Eu vou ter que entrar em outra conta de novo. Pera aí. Ah. Eu entro em outra. Pera aí que vou conversar. Fala que você vai conversar comigo. Fala que você vai conversar com o fake. Ai, você fala que você vai vir aqui. E se eu der ban IP? Ai, tu reiniciou? Sim. Moleque. Eu não vou sair daqui. Só aceita. Só aceita, moleque. Abusadão. Não adianta. Ah, você vai. Bah, ban. Eu bani de novo. Bani, 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 bani. Eu vou banir de novo. Ah, vai sim. Quer ver? Xiu. Barra, kiki, somera. Sai. Vou chamar o fake. Eu vou mandar. Barra, kiki, baban. Não! Ah, eu te banido. Não, me quicaro. Ah, eu te quicaro. Calma, calma. Eu preciso achar esse moleque. Barra, kiki, barra, kiki. Entra no. Mano, não. Eles estão me quicando. Eles estão me quicando toda hora. Merda. Pera, gente. Vou mandar pra ele. Ah, velho. Ele vai ficar me quicando. Desgraçado. Vou conversar com ele. Não, ele está me quicando. O que está acontecendo? Na moral, o somera mandou. Barra, kiki, somera. Deixa eu ver. Opa. Voltei. Entra no Discord. Isso, fica falando. Fala assim, vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele. Fala assim, não dá ban, não. O somera também? Sim, fala assim. Vamos conversar com ele. Fala pra ele entrar em alguma coisa do Discord. Aham. Somera. Entra no Discord do Lotus também. Vou banir ele por demente, tá ligado? Eu sou muito discurso. Nossa, velho. Barra, ban. Cessai também. Eu falei, escrevi Cessai também. Barra aqui. Barra aqui, somera. Ponto. Tô lá, ele falou. Putz, mas eu não tenho nada no Discord do Lotus. Eu vou ficar quicando somera. Então, mas eu tenho que entrar numa sala junto com somera. Pera. Eu vou ficar quicando ele por pontos toda vez. Nossa, velho. O que eu falo pra ele? Eu preciso compartilhar o áudio pra você. Compartilha, compartilha, compartilha. Galera, vai compartilhar o áudio. Não sou eu falando, tá? É o Melito. Ele só tá compartilhando áudio no Skype. Então eu vou escutar a conversa deles, mas ninguém vai me escutar. Tá. Vê se você tá ouvindo alguma coisa. Sei lá, bate o chão. Tô, 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 tô. Vai, vai, vai. Tá, tranquilo. Vai. Isso vai ser genial, mano. Pera, pera, pera. Vai ser louco. Tipo, mano, quem que é esse moleque? Tentei falar com o fake, só que ele tá dormindo. Putz, tem uns caras lá, mano. O Zanzan tá lá. Quem tá lá? Quem tá lá? Quem tá lá? Os três. Alô. Pera aí que eu não tô ouvindo. Pera aí. Ai, pô. Caralho. Nossa, tá mal desconfigurado. Pera aí. Alô. Tá acontecendo aqui. Ah, é. Agora foi. Mano, que que é aquilo lá, velho? Pera aí. Esse cara ainda tá aqui? Tá, ele tá me kickando. Putz, tem medo. Pera aí que eu vou chamar o fake. Pera aí, pera aí. Oi, oi, oi. Tá ouvindo eles? Fala. Tão ouvindo, tô ouvindo. Tão ouvindo, tô ouvindo. Vai, 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 vai. Fica. Que que eu falo? Que que eu falo? Fica a zona. Eu vou falar que você não tá conseguindo entrar na sua conta. Não, não, não. Fala só que eu não tô, eu não, eu tô dormindo, sei lá. Nefarius. O fake tá dormindo. Ferrou. Ele tava aqui agora? Então. Eu acho que ele foi deitar. Ele não responde. Uuuu, meu Deus. Desgonei, velho. O cara entrou, o cara entrou, tipo, com outra conta. Ele entrou. Ela tá me quicando. Tá sendo quicado. Não tem como banir ele? Tenho, vou, vou, vou. Mas é, tipo, mano, eu não sei. Será que, tipo, algum staff não deu essa merda pra ele ir? Sei lá. Pior que não tem como, velho. Tô aqui, parei. Cadê o Luan? Vídeo notizou o Luan. Deixa eu ver aqui. Dá um monte de mão pra mim. Peraí, deixa eu banir ele aqui. Ele não vai conseguir entrar de novo. Muta, melita, muta, melita. Ele não vai conseguir voltar. Aí, fala, fala. Faz o seguinte agora. Fala assim. Acho que o fake acordou. Vou chamar ele pro Discord. Peraí, peraí que eu vou chamar o fake. Peraí, eu acho que ele acordou. Desgonei. Peraí, filha da... Vocês quicaram maluco mesmo? Vocês têm certeza? Não quicou não, velho. Ah, velho. Só se eu... Calma, só se eu pegar nick dele errado. Não, tô ligado, mas acho que eu pego nick dele. Mania. Não tô conseguindo banir esse filho da puta, não. Então. Peraí que ele já vai. Agora eu tenho que chegar lá com sono. Peraí, galera. Vou entrar no Discord. Então, gente. Calma. Tá aqui no final do vídeo. Eu só quero dizer que esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. A segunda parte vai ser onde eu entro no Discord com eles. E fico escutando e conversando junto com os staffers do Lotus. Então, se vocês quiserem bastar nesse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Pra mostrar o que vocês querem realmente. E é isso. Se inscreva no canal se não for inscrito. Segue nas redes sociais, estão todos aí embaixo. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau.